Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, para o vídeo de hoje, a gente vai ver a reação dos cachorrinhos comendo ovo, tá? Ovo, mas é uma fonte de proteína, né? Que ajuda bastante para você que não consegue comprar, tipo, fígado, mas às vezes, uma vez por semana, uma vez por mês, você pode dar um ovinho para o seu cachorro. Aqui, a gente fez sete ovinhos e vai dar um para cada. Será que quem vai comer? Mila? Pega, filha, para você comer, não é para lamber não. Não gostou? Vamos partir, às vezes, é porque ela está achando que... Ah, viu? Agora eu vou ter que dar metade e metade para cada de novo, para dar um ovo para cada. Tá. O Beto não gostou, pelo menos naquela hora não. Olha lá, ele não gostou. Não? A Mila... Vou ter que dar metade para mim. Tá, Mila? Vou ter que dar um ovo inteiro para ela. Você não gostou, meu filho? Comeu. Ah, então, a Mila comeu um inteiro. E cada uma, a outra metade dele. Agora eu vou lá ver os outros. Peraí, deixa eu... Vou dar uma de como aqui. Chama os outros aqui. Vem! Peraí, calma. Pega o ovo, pega o ovo. Mila! Pega o ovo, Torá. Ó. Levou. Levou o ovo, tá branco. Pera, filho. Levou. Levou. Só a pequena, pequena. Pequena! Chumila! Mila, você já comeu o seu? Não pode. Mila é esganada, gente. Se não falar com ela, deixa os outros sem. Olha aqui. Nossa, olha o jeito que o dourado tá comendo. Ele tá comendo só dentro do ovo, a gema. Ah, comeu toda, ó. Ela comeu? Ela comeu só a clara. A clara não, a gema. A gema. Eu não sei porque eles tão gostando mais da gema do que da clara. É, mas é a gema que tem vitamina. É, mas os dois tem vitamina. Porque o... Ela comeu agora o resto. A clara é pura proteína. Meu Deus. Ai, que... Não boou. A clara deu. Imagina. Sai. Dourado. Aí, gente. Pera, deixa eu sair. Não, deixa eu gravar o momento. Não. Até pra comer, ela não levanta. Chumila, dourado. Dourado. Deixa ela comer, filho. Você já comeu. Mila. Mila. Mila, você comeu dois. Acabou. Agora eu pôs os outros lá praia. Não é à toa. Você tá desse tamanho. Olha o tamanho e a grossura disso. Pulando na areia. Tá. Calma. Minha mão não. Nossa. Não, filho. Mãe, vem das gás. Eu acho que ele engoliu inteira, não. O Spike já come. Não, mãe não gostou. Não. Vem cá, pai. Pode pôr no chão, o Spike ficou. Pode. Tá limpo, gente. Limpei tudo hoje. Nossa. Olha o estado aqui. Nossa, ele deixou o cheio de terra. Meu Deus. Pega lá e lava pra ele. Não vai deixar. O cara que eles fazem isso com pão, eles enterram pão e... É, realmente eles enterram pão. Não sei que eles têm mania de fazer isso, empanar o pão na terra. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você puder dar um ovo pro seu cachorrinho, que é uma fonte de vitamina, principalmente de proteína. Principalmente se o seu cachorro for de porte grande. Então, caso você não consiga dar fígado mensalmente pro seu cachorro, um ovo pelo menos é baratinho. Também, viu? Oi? Pode dar cru. Cru? É, pode falar pro pessoal, pode dar cru também. Pode quebrar e dar cru no meio da ração. Pode quebrar e dar cru, mas de preferência tá cozido, né? Tem gente que dá cru. Tem gente, pessoal, que dá cru no meio da ração. Vai da sua preferência, ou dá ovo cru pro cachorro ou cozinhar ovo. Aqui a gente preferiu cozinhar, né? Porque se a gente desse cru, ia fazer uma lambança só. Mas, enfim, vai da preferência de vocês. Tchau, tchau.